O César diz que já teve vários cartões de crédito e gastava muito. Hoje tem um só porque assim controla melhor as despesas. Só uso débito, Pix, alguma compra na internet, não uso nem 10% permitido aqui. O Igor é estudante e já aprendeu bem cedo que não deve abusar das compras parceladas. Tenho valor pré-estabelecido e eu gasto com coisas mensais que não vão alterar muito. Quando a pessoa não paga o total da fatura na data de vencimento, ela entra no crédito rotativo. Hoje os juros podem chegar a 450% ao ano. A partir de 3 de janeiro, as taxas cobradas pelo banco não podem passar de 100%. Com isso, o valor da dívida vai no máximo dobrar, o que já é uma grande mudança. Nós estamos falando aí de uma taxa em torno de 8,5% ao mês, a outra quase 12%. Ainda assim, os juros são altos. A recomendação é para que as pessoas paguem sempre o total da fatura. O projeto aprovado após decisão do Conselho Monetário Nacional deve diminuir bastante o efeito bola de neve nas dívidas do cartão. Com a inadimplência menor, a economia ganha força. Elas se recolocam no contexto como consumidores. E isso, consumindo mais, você tem um efeito multiplicador da economia, porque o consumo leva ao investimento das empresas. Investindo mais, as empresas melhoram a capacidade instalada e contratam mais pessoas. E, consequentemente, você cria um círculo virtuoso na economia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.